É o brabo da putaria Esse é o DJ Sani O moleque é foda Dia é foda Dia é foda Dia é foda Dia é foda É o brabo da putaria Esse é o DJ O moleque é foda É o brabo da putaria Esse é o DJ O moleque é foda O moleque é foda